Bom dia, boa tarde, boa noite de família. Hoje estou aqui para mostrar para vocês a nova POP 2020, certo? Trazendo algumas informações técnicas para vocês. Lembrando que eu estou passando aqui para vocês somente as informações técnicas e eu vou deixar na descrição desse vídeo o preço dela, certo? De acordo aí com a Honda no ano de 2020. Então os preços estão tudo na descrição, inclusive o Instagram do canal. Estou começando agora o novo quadro aí, onde eu estou com o catálogo de todas as modos-ondas e eu vou estar passando algumas informações técnicas para você que pretende comprar uma POP 110. Vamos lá. Bom, já de início pessoal, a gente já pode ver que essa moto, na verdade todas as motos-ondas, ela vem com 7 anos de garantia, beleza? Ela está vindo com 7 anos de garantia. Ela tem as cores disponíveis, essa moto branco, vermelho e preto, como vocês podem ver aqui. Branco, vermelho e preto. Vamos para algumas informações técnicas sobre ela, para você que se interessa. Ela tem um tipo motor OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar, certo? Ela é 109 cilindradas, 109,1 cilindradas, praticamente 110, né? Lembrando que ela entrega a potência máxima 7,9 cavalos a 7.250 RPM. Ela tem o seu torque máximo aí, é 0,90, certo? A 5.000 RPM. A transmissão dela, ou seja, ela tem 4 marchas e ela é somente a gasolina, certo família? Então essa moto, ela não é álcool, é somente a gasolina. Ela tem uma altura aí, né, na distância mínima do solo de 136 milímetros. A altura do assento é de 749 milímetros. Seu peso, né, da sua moto aí, o peso da moto em si, ela está em 87 quilos. E o seu tanque de combustível é de 4,2 litros, certo família? Então vamos para a parte agora sobre o chassis. Lembrando que essa moto aí, todas elas estão vindo com o sistema Kombi Brake. Mas já já vou chegar aí para falar para vocês sobre esse sistema de freio CBS. Suspensão dianteira, certo? Ela tem um garfo telescópico. Suspensão dianteira, ela tem um... Então ela vem algumas informações técnicas aqui relacionadas à suspensão dianteira e suspensão traseira. Amortecedor na traseira, garfo telescópico na frente. E são informações que no momento da compra ali não é muito necessário você ter essa informação técnica. Mas vamos aí para o principal. Frenagem, como que funcionam os freios dela? Elas são frio a tambor, não é frio a disco, certo? E para você que quer comprar, você já pode até pesquisar os valores desses pneus aí. De acordo com o tamanho, você vai na loja já para você saber como você vai gastar aí com a manutenção dela. Pneu dianteiro, ela é o tamanho 60 por 100, certo? E o pneu traseiro, ele é o tamanho 80 por 14. E o pneu traseiro, ele é o tamanho 80 por 14. Agora vamos aqui para algumas informações sobre ela, né? Sobre o sistema de freio CBS ou Coby Brake, né? Equilibra a distribuição de frenagem e as duas rodas para a maior segurança do piloto. Então, vamos explicar aqui detalhados como que funciona o sistema Coby Brake. A partir do momento que você aciona o freio traseiro, certo? 70% da força vai para o pneu traseiro. E o sistema Coby Brake, através dos cabos, envia, nesse cabinho aqui, ó. 30% da força para o pneu dianteiro. Então, para um caso de frenagem de emergência, ele distribui a força ali para que a moto pare o mais rápido possível. É uma questão de segurança, certo? Ela possui aí o seu assento moderno, modelo com textura moderna e mais confortável para o piloto como para o garupa. O painel dela que eu achei muito interessante, família, ela está aqui, ó. O seu painel tem um design moderno com luz de indicadoras. Então, se você pode ver aqui, ó, consegue ver? Ela tem a luzinha de seta, ela tem a luzinha da injeção, ela tem a luzinha da gasolina e a luz do farol alto. Lembrando que quando você acionar a neutra, ela tem aqui também informando que a macho está na neutra. O que falta nessas motos, na minha opinião, é somente o indicador de marcha. Tirando isso, tudo certo. Lembrando que essa moto é a injeção eletrônica, né, que garante o máximo rendimento, aliando confiabilidade e o melhor consumo de combustível, certo? Então, o que acontece? O que é a injeção eletrônica? Ajuda principalmente no desempenho em questão de torque, economia, certo? Que já está falando ali, a economia da gasolina por ela não ser álcool, não ser flex, né, na verdade. Então, ela somente a gasolina. Mas lembrando que é uma moto muito, muito, muito econômica, certo? Com seu tanque aí de 4,2 litros. Então, ela costuma atender bem a proposta se você quer uma moto aí para correria do dia a dia do trabalho. Certo? Então, esse novo quadro que eu estou abrindo aqui no canal. No próximo vídeo, eu vou trazer outra moto aí para vocês e vou estar trazendo aí as informações técnicas. Lembrando que nesse vídeo, as informações aí que eu passei foram todas baseadas aí nos dados de análise da Honda, certo, família? Então, está aí, Pop 100, Pop 110, né, 110i e todas as informações aí para você que pensa em adquirir. Lembrando que é uma moto que tem um custo aí mais em conta. Vou deixar na descrição desse vídeo. Ela está em torno de R$ 9.000 a R$ 8.000, certo, família? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com aquele amigo seu, com aquela amiga sua. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E tei!